Olha como está minha horta, minha estufa, linda, maravilhosa, olha, tá vendo? Olha, tomate, dente de leão, lá atrás é dente de leão, coentro, olha alface, minhas alface, tá aí, dente de leão também, olha, couves. Minhas couves, mostarda que eu tô deixando a semente, aquilo ali é salsa, que eu mudei ali, ainda tá recuperando. Couve, coentro, isso aqui é um morango que tava com muito pulgão, eu bati veneno nele, que eu fiz aqui mesmo, eu mesmo preparei, orgânico preparado pra pulgão, né? E agora ele tá começando a recuperar de novo. Ó, aqui, isso aqui acho que é muda de giló que eu plantei, é muda não, semente, eu plantei muita semente aqui, giló, pimenta, um monte de coisa, tá nascendo aí. É rúcula, que eu plantei. Ó. Couve. Couve, couve, couve tem muito, porque eu amo couve. Rúcula. Aqui do lado aqui tem agrião e umas mudinhas de pimenta, eu plantei semente, tá nascendo, tá crescendo. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Minha cebola, linda, maravilhosa. Ok, gente? Beijo, tchau, tchau. Até a próxima.